Fala galera, vamos continuar a nossa sofrência aqui em Elden Ring Estou aqui nos arredores da capital, na fogueira forte da capital Vamos seguir a partir daqui Vamos ver o que a gente encontra aqui Tô me abaixando, que eu tô jogando Tô jogando o long, gente, e aí Tô apertando o botão errado aqui Vamos lá, será que finalmente a gente vai conseguir entrar nessa Nessa capital, gente Tem um elevadorzinho aqui Eu gosto de ir quebrando tudo aqui, mas eu acho que não tem nada aqui não, hein Não tem nada não, vamos pegar o elevador Expertos, espertíssimos nas entradas secretas De vez em quando tem entradas secretas, né Não tem aqui, não foi o caso Aqui o que temos? Podinho levantado, né, claro Tem uns repolho aqui, ó, na prateleira Tem um cabocinho aqui Morto Sebo Sebo mágico é bom Ih, gente Venere Consegui Já tô querendo é outra graça já aqui nesse lugar Olha Um item aqui Um remédio E a mensagem A cabeça Uma igrejinha Olha aquela árvore zona bonita que a gente Que a gente encontra Que a gente vê, né, de longe Assim que a gente começa o game Nossa, olha o tamanho Cara, é gigantesca E ela abre, né Ela tem uma abertura Ela é rachada Vou conseguir Entrar lá pra dentro Pelo jeito Que legal Olha, tá vivo Testeira de plebeu E outra aqui também Nossa, que bonito, cara Olha só Que lindeza Aqui deve já ser a capital, né Lendel Ixi, tem muitas manchas de sangue aqui, galera Muita mancha de sangue Pro meu gosto Vamos lá Vamos lá Com muita calma Ai, gracinha linda Ainda bem Que tem uma graça aqui Uma gracinha Vamos 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 sentar aqui na gracinha Vou sentar logo na graça aqui Acho que eu não tenho nada pra Ui, a mulher chegou aqui, gente Meus mais profundo agradecimento Por me trazer até a base da Tervory E posso governar meu próprio movimento E assim o acordo está cumprido E eu devo partir e averiguar o propósito que me foi dado Tá bom, doidinho Adeus Eu deixarei Torrent e o poder de transformar Runas em força aqui com você Eu desejo boa sorte no caminho para cumprir sua missão Você lutou muito por muito tempo Não tenho dúvida de que você se tornará Lorde Pristino Que você suba ao trono Obrigado, doidinha Ela disse que vai deixar o Torrent aqui pra mim Eita Tá, tem um caminho pra cá, galera Ofereça amor em sumão Numa ofereça item necessário Entendi, não Eu vou parar de ler essas mensagens que os outros jogadores deixam Porque eu acabo ficando mais confusa Tem uns caminhos pra cá, eu acho Parece, ó Será que tem como eu cair aqui e sobreviver e... Ai, gente Deixa eu ver se tem como eu cair aqui Ih, eu tô achando que não, hein Tô achando que tem muita mancha de sangue aqui Os caboclo pularam E se ferraram Eita, eita Pra lá mesmo Mas tá bem bonito esse lugar aqui, cara Lindão mesmo Vambora Vamos seguir por esse caminho aqui Lendel Capital Real Eita, cara Que lindo Gente, é muito lindo esse lugar Caraca, olha Tem um dragãozão ali Será que ele tá vivo? Ou será que ele tá morto? Porque ele tá tão quietinho Parece uma estátua, na verdade Muitas casinhas Muitos lugarzinhos Pra gente explorar Que legal Olha Nossa Um bicho diferente aqui Parece um cogumelo Cabeça de cogumelo Olha Joga magia Vixe Até os bichos daqui São chiques Viu Dessa cidade Tu é doido Trilha sonora Bonita pra caramba Olha Mas tem que tomar cuidado Que ele joga magia Tem um cogumelo aqui Opa Tem outro Vamos lá O que temos Ui Ixi Tem um caboclo ali Meio cabuloso Vou matar esse aqui Ixi Maria Esse aqui é mais forte Ah Ele tem um negocinho Que tipo Parece aquele negocinho Que faz bolha de sabão Sabe Ih gente Esse lugar aqui Esses bichinhos do começo Aqui eu não tô conseguindo Matar com um golpezão Mais forte da minha arma Lascou muito Tô achando que eu vou Pavar ela muito Aqui nesse lugar Tem um caboclo ali Meio cabuloso Ele joga fogo Gente Vixe Esse fogo vai chegar Até aqui em mim Valei Calma aí Vamos nos preparar Deixa eu colocar um Mentira Que esse fogo pegou Através do muro Que mentira grande Jogo Para com isso Vou me esconder Bem aqui Eu quero ver Vou colocar um talismã Para tirar o O negócio do fogo Cadê Aumenta a negação De dano de fogo Esse bem aqui Que eu quero Tem como eu chamar Minha sósia também não Vou tomar até um elixir Ixi Eu vou preparada Como se fosse Para enfrentar um boss aqui Não Porque o bichinho Ele é meio cabuloso Eu não tenho Um ataque a distância Para ele Sabe Olha só Ele joga o Negocinho Do 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 Toma ali Ah não Gente Ele não é tudo isso Não Ele está sentadão Aqui que parece Que ele está Está todo quebrado O bicho ré Tem uns bichos Aqui ó Embaixo Ixi cuidado Com essa bolinha De sabão Que essa bolinha Aí Meia cabulosinha Olha só É dano sagrado Parece Uma cor Tipo dano sagrado Olha que bonitinho Esse lugar aqui Cara Musgo da caverna Oxe Musgo da caverna Musgo da caverna Geralmente tem Eu já encontrei Foi nos Nas dungeons Né Olha Um elevador Ih Esse elevador Parece que vai me levar Para as profundezas Valei Tem mais Tem outro aqui Olha Dá para pular aqui Ih Gente Ih Gente Tem um Tem um Tem um cavaleirão Ali hein Mas dá para me voltar Por aqui Eu vou é de frente Aqui Pelo caminho principal Que deve ter uma graça Aqui né Ixi Maria Valei Acabou com duas Facona ali Duas adaga Vindo para o meu rumo Confesso que eu estou com medo Vamos lá Prepara o ataquezão Prepara Ih Faio Parece que ele não vem para cá Ah não Esse povo aqui Tem que usar o talisman Para negar fogo Dano de fogo Porque Eles jogam Eles Eles tem o mesmo poder Do perfumista Eles jogam fogo Gente Se escapirou tudinho Olha Tem uma escada Aqui Ai eu estou adorando Gente Essa área Bolos de preservação Estou adorando Essa área aqui Cara Tem muito lugarzinho Tem muita coisa Para ser vista Para ser explorada Ai Estou empolgada Galerinha Quem não é inscrito No canal aí Se inscreva Se inscreva Para a gente Continuar junto Essa sofrência Tá bom Se você já For inscrito Já Deixa aquele Likezão Aí também Ih O caboclo Cantando a musiquinha Vamos chegar Devagarinho Pela cacundinha dele Ih Tem muita mensagem O que esse povo está dizendo Não esperava Lindo Mas tente Espadachim Gente Bonito mesmo Mas eu vou dar um peteleco Ixi Maria Ixi Maria Eu dei um ataquezão forte Pedra de foia 6 Bom Bom mesmo Não tem mais caminho Para lugar nenhum Eu estou querendo encontrar Uma graça Depois eu quero voltar Naquele caboclo lá Naquele teto lá Que eu Mas eu quero encontrar Uma graça primeiro Que eu já estou muito longe Da onde eu vim E eu não estou querendo Não Estou querendo morrer E voltar tudo de novo Não Por De Miranda O que esse por faz? Esse por É a primeira vez Que eu estou encontrando Esse por aqui Viu A material para Para fazer itens Gente Cuidado com batalha A distância Vixe Maria Valei Gente Tem um cavaleiro Dentro desses castelos Tem uns cavaleiros Gente Muito equipados E a gente sofre A gente sofre Que nem suvaco De aleijão Ele já puxou a vara dele Já embanhou Um poderzão É poder Que poder é esse É poder É poder É poder Eita Meu amigo Bufou Eita lasqueira Corre doidinha Não Não se abaixa não Gente Eu estou jogando Tanto jogo Eu estou jogando O along Para correr lá E no L3 Ui Pega Calma Muita calma Nessa hora Controle-se Controle-se Corre Muito Prepara Tem como eu chamar A minha sósia não Cura mais um pouco Cura doidinha Vou jogar a podridão Vocês estão Wesley Wesley e várias outras pessoas Falaram que eu estou usando Pouca podridão em escarlate Tomem-lhe a podridão Ele é suscetível a podridão? Será? Eita lasqueira Rapaz A podridão aqui Viu? Deu um daninho bom nele Cara Vocês estão certos Gente Eu tenho que usar mais Não Me solta Eu tenho que usar mais Essa podridão Eu tenho que aumentar O meu O meu coisa Tem que upar mais O meu PV PF Quer dizer Bora Conseguimos 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 Um pouco labutoso Para dizer o mínimo Né? Um pouco labutoso Cadê a graça, hein? Já não era a hora? Já de encontrar uma graça Já de encontrar uma graça Eu acho que já passou da hora Já de encontrar uma graça Viu pra cá Ah, gente Oh, meu Deus Tem outro ali Vou devagarinho Dessa vez Ele tá Ele tá de costa Mesmo, né? O problema é que tem outros Ih, gente Tem outros bem aqui Ah, tá bom Você primeiro Parece que você é mais fraco Todo mundo aqui Dá poder Dá dano sagrado aqui Todo mundo aqui Dá muito dano É um absurdo Olha o nojento, véi Podridão 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 Vamos usar podridão Espera ele chegar mais perto Um pouquinho Essa Ih, gente Todo mundo aqui Dá esse negócio Sagrado aí Opa Tá tomando Tá tomando Podridão Minha mana acabou Já era Esquece o ataque Da podridão Que já foi Já era Gente Esse negócio Usa mana demais Esse ataque Da podridão aí Ih, mas ele tá levando Dano ainda, gente Que absurdo Que absurdo, né? Meu Deus Esse dano Que ele deu bem queiminho Eu tô concentrada aí Eu tô com medo, gente De levar dano Porque eu já tô bem Estou bem debilitada Digamos assim Toma, nojento, véi Gente, ele dá 1500 É bom esse negócio Gente, eu tô sem esto Praticamente Minha manazinha já acabou Cadê a graça? Tô achando que tá demorando demais Encontrar essa graça Vixe Maria Vixe Maria Esse bicho aqui é forte Corre, minha filha Corre Corre muito Eu pensei que eu já tinha entrado Nesse lugarzinho Minha gente Que bagaço Eles tem a... Eles tem a... Gente, eles são muito equipados Eles tem até elixir Minha gente Que labuta Chegar aqui, viu? Desceu o elevadorzinho aqui Passei só correndo E o bicho Me atacando Não Que labuta, gente A Maria Agora eu vou pegar Por esse teto Bem aqui Bem ali Será que eu consigo? Tem alguma coisa Pra jogar de longe Aqui? Pior que eu não tenho Né, gente? Tem o... O coisa lá, né? Ai, será que O negócio do dragão Pega lá? Vamos tentar Burrice grande! Toda hora que eu vou usar Esse encantamento Eu aperto Meleca do botão Errado, gente Não Tem hora como Esse é a morte mesmo Meu Deus Tem outro aqui Ah, não, gente Pelo amor de Deus Eu não tô aguentando Isso, não Cadê a graça? Eu vou é Seguir outro rumo aqui Pra ver se eu encontrar Não, não quero item, não Eu quero é a graça Gente, olha o tanto De caboclo Que tem aqui, cara Eles dão esse poder Lascado aí Nossa, se eu morrer Agora eu volto lá Pra onde Judas Perdeu as botas Lá longe Ih, pode chamar O perfumista Perfumista não Minha sócia Fiquei tanto tempo Com o perfumista Que eu lembro dele Toda vez, gente Ah, não, galera Não sei nem onde Tá minhas almas Pra falar a verdade Pra vocês Eu tinha bastante alma Ah, não Tem uma árvore Vem a nojenta ali Não Eu quero é a graça Eu quero a gracinha Vou ter que voltar mesmo Não vai ter jeito Tô perdida já Nessa cidade Nessa cidade Véia Tem outro elevador Aqui Será que esse elevador Vai me levar Pra uma graça Ah, não custa tentar Eu quero explorar Tudo com calma Mas eu Nossa, eu tô voltando Muito, cara Quando eu morro Eu tenho que achar Uma graça por aqui Por baixo Aqui Não dá não Desse jeito Praga Tu é com outra coisa Não é com escudo Não Oh, meu Deus do céu Ah, fala sério Ah, não morreu Ah, não morreu, né A praga Véia Isso aqui é o que? É o mapa? Não, né Não Pedra composta Cadê a graça? Não Aqui só tem um monte De bicho Véio morto Aqui Não Cadê a graça? Eu acho que não compensa Encontrar a graça Por aqui, não Que eu tenho que voltar Lá pra cima E tentar encontrar Por lá Pedra de forja Quatro Tem outro item Sagradíssimo ali, né Tem a galera Aqui adorando Esse item Uma chave de pedra Ixi É aquelas Ixi Ixi É aquelas caveiras Que dão um dano Absurdo, gente Ele Ai, gente Não adianta ir no desespero, não Eu vou ter que ir com toda a calma Com toda a cautela Do mundo, cara Do mundo Não vai ter jeito, gente Eu queria ir Eu sou meio agoniada, né Mas não vai ter jeito, não Aqui Eu vou ter que ir devagarinho Com calma Esse bicho aqui Sou noja de mar Esse daqui Eu tô matando Porque Se eu entrar lá no elevador Eles vão tudo atrás de mim Essas pragas, velho Não é nem esse Na verdade É que é bem debaixo Olha Tem um caminho aqui Esse caminho aqui Eu não tinha vindo, não Hein Ih, galera Outro caminho Meu Deus Ai Ainda tem um capiroto Velho aqui Nossa, gente Ele é forte Pra caramba Para um pouco Para, miserável Nossa Esse espadachim Velho É muito rápido Essa arminha dele É ligeira Outro caminho, gente Que eu peguei aqui Meu Deus Isso vai me levar Tá É só Tá Tá bom Vamos matar esses bichos aqui Eles jogam esse encantamento Ainda vem rolando Pra cima da gente Eita Vou tentar voltar bem ali pra cima Pra mim Pra mim ver se eu consigo matar aquele gigantão ali Não tem como descer Pelo visto Vou tentar matar aquele gigantão lá E tentar passar ali por trás dela E seguir aquele caminho lá atrás dela Porque É uma daquelas Companheiro da lua Da lâmina negra, né Companheiro da lâmina negra Só que ele tá Tá com as pernas quebradas Pra minha sorte Porque senão eu morrer Horrores aqui Pelo menos dá muitas almas Pelo menos isso Ô miserável Velho Vai começar a atacar flecha Esse aqui Ele ataca flecha Ele ataca com 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 tudo Vamos seguir aqui, gente Tentar achar uma graça Pelo amor de Deus Tá, não Aqui eu já passei Perdi dono, hein Ui Será que eu morro Que se eu cair aqui? Provável que sim Vamos pegar esse elevador de novo E pra aquele lugar Vem nojento lá Ai, ai Olha o lugarzinho Olha o lugarzinho Viu? Ai, eu vou tentar fazer certo agora Eu juro Eu vou tentar fazer certo Vou tentar jogar Podrida Escarlate Naquele cara ali, ó Pegou Maravilha De novo Mais um pouco Que delícia Pegou de novo Vamos mais um pouco Ih, acabou a mana doidinha De novo Ele vai morrendo Ele vai morrer aos poucos Consume muita mana Esse negócio Mais uma Maravilha Já tá envenenadão Vamos 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 só Esperar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Faleceu 1500 almas Beleza Esse aqui Esses itens aqui, né Vamos capar tudo Lírio de Miquela Ih, o que mais? Tem porta? A porta Não abre Claro, né? Não comenta a cautela Tem outro capiroto Por aqui, gente Tem outro Eu sei que tem Cadê? Ixi, ele vai até onde? Eu quero pegar ele pela cortinha Pela cacudinha, sabe? Ele parou Acho que ele virou Virou Mas ele não vem pra cá, não Ah, entendi Vai devagarinho 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 Será que eu vou conseguir? Toma Ali na cacunda Agora prepara o ataquezão Prepara o outro Toma-te O bicho é resistente Porque foi três ataques aqui, gente Uh, ele me dropou o escudão dele Pô Essa igreja aqui é do capiroto Essa daqui é Porque tá cheio de capiroto lá dentro Olha só Olha só Vou pegar o que eu tenho A longa distância aqui Pra tacar neles Nos lá Eu tenho Fogo Fogo Eu não sei se funciona muito bem, né? Porque eles Eles Ai, tem esses Dardinhos aqui, ó De Esses De cristal Dardinhos de cristal Eles jogam fogo Essas merda Então Se eu tacar fogo nele Não vai ser tão eficaz Eu acredito Deve ter resistência a fogo Vamos, vamos tacar Taca ali Pelo menos pra chamar atenção De um por vez, né? Ô, miserável Cês viram, gente? Que absurdo Gente, que jogo maldito Cara Acho que eu vou pular bem aqui Vai, minha filha Não tem alma mais mesmo Pô, Vivona Ó, um jeito diferente De chegar na cidade Sem ser pelo elevador Só que nojento lá de cima Não para de me atacar Eu quero saber Eu dou uma graça Ver se por aqui por cima Eu consigo enxergar Ui, tem uma gárgula Vé Sai Sai Por aqui Será que eu consigo enxergar Uma graça melhor? Oi, a toma ali Caiu lá embaixo Vamos ver se eu consigo Enxergar uma graça Por aqui, gente Ai Minhas almas Tá bem ali Olha só Mas Eu queria mesmo Era uma graça, cara A graça vai estar Dentro dessas casinhas Eu não vou conseguir ver Certeza Certeza, cara Certeza Poxa vida Minhas almas Bem aqui Mas pelo menos Tem como eu chegar aqui Sem Sem ter que Passar por Quanto é lugar de novo Caboclo ali Gente do céu Mas aquele caboclo ali Eu vou te contar Vou jogar fogo nele também Deixa ele vir Deixa Toma ali nojento Veio Pega a veia E fica com esse fogo Veio maldito dele Gente do céu Ele dá um dano absurdo Você tá É maluco Seta de perfumista Ai, que legal Não, mulher Usa o esto Doidinha O que tem nesse buraco aqui? Nada Sabe o que eu vou fazer? Vou passar correndo aqui Corre bastante Esse caminho Podia ter uma graça Podia Eu já passei por aqui, gente Eu tenho essa impressão Eu tô perdidaça Nesse lugar Mas eu acho que Eu já passei Por aqui, gente Já tinha esse caboclo Encantando aí Então Puta, cara Tá por aqui mesmo Pegar aqueles itens Que tem bem ali Uma praga, velho Sai daqui Pelo menos Eu vou sair daqui Rica Isso aqui é o que Tem aqui dentro É um balcão Vou colocar minha lanterna Aqui, né Camparininha Pra Ficar melhor Pra enxergar Aqui tem aquele Cavaleirozão Que eu não tô afim De matar de novo Eu já matei várias vezes Eu quero é outro caminho Outro rumo Para me seguir Vou pra cá Muita cautela Com muitíssima cautela E aí Se eu for devagarinho Aquele caboclo Ele tá dormindo Será que se eu colocar Aquele talismã lá Vai funcionar? Aquele que abafa Os meus ruídos Todos os meus ruídos Elimina todos os sons De movimento Feito pelo usuário Se eu for aqui E pela surdina Devagarinho Devagarinho Será que ele vai me ver? Ai, ele não me vê Toma, linojento Véi Toma, praga Véia Ui, gente Funcionou, hein Deu certo Vou me tirar esse talismã Que é só pra isso mesmo Que eu queria Vou pôr aqui o de Negação de dano de fuga Tem muito inimigo de fuga aqui Pra cá Acho que não tem nada Já teve Ah, tem um item aqui Claro, né Não tem nada de graça Nesse jogo, véi Não tem nada de graça Nesse jogo Adagas de leque Hum, essa adaginha aqui É boa aqui só Tá gravando? Tá gravando Toda hora eu fico conferindo Se tá gravando Ai, porque é uma luta, cara É uma luta Se pelo menos eu tivesse Baú de tesouro É verdade É uma luta Você começa a jogar Pensa que tá tudo certo Que tá gravando Não tá Bem ali tem um avatar da Tervor E nós vamos enfrentar Vou dar uma olhadinha Uns ao redor Vou tacar fogo bem ali Não morreu a praga, véi Vem Eu não brinco com esses cachorros Porque eu sou profissional Vou morrer pra esses cachorros Rapaz Tá encutido mesmo com o osso aqui Viu? Que eu te chamei E tu não foi Praga, véi Ai, gente Queria tentar encontrar A gracinha Antes de enfrentar Esse boss Porque provavelmente Eu vou pra vala, né Provavelmente E aí Não achei Nenhuma gracinha Ó, aqui pode chamar A minha sósia Ai, me deram Uma super dica, gente Wesley falou Que pra mim Quando eu for invocar A minha sósia Eu invocar ela com a Com o negócio aqui Com a podridão Entendeu? Eu consegui invocar ela, né Porque Deixa eu ver nojento Deixa eu invocar A minha amiga aqui Vem Pronto Ixi, Maria É, agora eu vou colocar Fogo em você Toma ali Nem é boys Essa praga, véi Não tem nem Bolinha de boys Joga podridão, mulher Nesse povo Toma ali Gente, cadê Minha sósia O que ela tá fazendo Da vida dela Nermê Me explica Gente, cadê A minha sósia Traga, véi Cadê minha sósia, gente Que eu chamei ela E ela desapareceu Foi pegadinha, jogo Não tô acreditando Não, jogo Tô acreditando Não, jogo Tá fazendo isso Comigo Pelo amor De Deus Cadê a mulher Gente, cadê Minha sósia Que eu chamei Pelo amor De Deus Ah não Esse poder aqui É lascado Demais Cara Ah não Vai tomar Naquele lugar Vai Era minha sósia Gente Pelo amor De Deus Vou fazer Que nem eu fiz A última vez Pular aqui Vou lá Pra onde eu tava Deixa eu tentar Localizar Onde é que eu tava Eu vou me guiar Pelas almas Bicho Fica me jogando As coisas Como é que pode Cara Vai tomar Sai daqui Nojento, véi Me esquece Sai Sai, praga Véia Pelo amor De Deus Gente Do céu Eles não me largam Olha isso Me esquece Bicho Véia Nojento Aqui pode Chamar Minha sósia Chama Mulher Chama Fica aqui Menina Fica aqui Não chamei Tu com a podridão Equipada Porque Vem Se a Anda 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 Mulher Do céu Gente O que que tá Acontecendo Com a minha Com a minha Sósia Casa Cara O que que ela tá fazendo Da vida dela Mulher Cadê tu Praga Gente do céu Não Que ódio Cadê o Diacho Da minha Lágrima Cara Que 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 tá Acontecendo Que essa Mulher Que ela Some Deixa eu ir Procurar Um graça Aqui Deixa eu entrar Aqui nesse lugar Aqui Ai Graças A Deus Graças Finalmente Finalmente Uma coisa Boa Nesse lugar Véio Nojento Senta aí Minha fia Ai gente Que alívio Agora eu vou poder Sair da graça Direto matar Aquele bicho Ali Ficar de boa Doido Que raiva Que que eu tô Vou colocar Minha adaga Da misericórdia Bem aqui Pra dar Pra dar stun Nela Agora ela Agora ela Vai sofrer Comigo Agora ela Tá lascada Comigo Essa bicha Vou tentar Chamar a menina Com o selo Na mão E com a podridão Mas cadê Ela né Cadê Aparece Que pode chamar Bem aqui Eu posso chamar Eu acho que é porque Eu tô saindo do campo Né De De Droga Cara Eu tô Tem que botar Espírito na mão Mulher Bota Espírito na mão Eita Lasquei Pra ver Ah Vai tomar banho Cara Vai tomar banho Vamos lá Vamos lá Poco Usa a cinza de guerra Usa de novo Usa de novo Estunou a praga véia Como que pode Ela Ela estuna Bem na hora Bem na hora Que tá tocando O pior Poder véio Nojento O poder véio Mais Lasqueira Que tem Agora pronta Vai ficar só pulando Essa miserável Ah não Cara Fui Nossa Que milagre Ah Não fui ainda Né Mas Ah não Cara Foi sacanagem Fiquei presa Aqui embaixo Tá Mas temos uma graça Pertinho E isso é maravilhoso Bom gente Vocês me disseram aí Na última live Que o caminho principal É aqui nessa tal Dessa Lendel Não tem como eu pular Não essa parte O lugarzinho Viu Pelo amor de Deus Cara Tá Vou chamar ela Com a podridão E com a arma Mais forte Chama Chama ligeiro Minha filha Chama ligeiro Te cura Pega as almas Bota o escudo Bota a lâmina Da misericórdia Taca ali Não Não Ai Deu bom Tenta dar o crítico E Não consegui Dar a porra do crítico Que eu tava no lugar errado Vai Toma Tino A gente A venha Fui pra vala Gente Ai Runa do Lorde Eita Essa runa aqui Meu amigo Tu é doido Agora eu vou ficar rica Quanto que essa runa Dá Eita Que negócio Oito Nunca peguei uma runa Tão grande Cinquenta mil Sou rica Eu sou rica Você já viram aquele meme Da mulher lá Patrícia Gente do céu Vou estourar Essa runa Agora Ai Que coisa maravilhosa Eu queria pular Aqui pra pegar o izin Ah Vamos fazer a limpa Aqui nesse lugar Pegar os itens Ai Fiquei feliz Cara Agora Finalmente O vagalume de ouro Esse vagalumezinho é bom Ele serve pra fazer Aquele pé lá De galinha Pra ganhar mais runa Gente Que coisa maravilha Cinquenta mil Cara Que top Sebo Hum Esse sebo aqui é bom Sebo sagrado Pra embanhar minha arma Com dano sagrado Ai Que delícia Eu tô começando a gostar dessa área Eita Nossa Tem uma porta gigante Ali Com os cabos Calma Vamos primeiro na graça Vamos estourar essa runa E vamos zubar Vamos lá Ai gente Que satisfatório Estourar uma runa De cinquenta mil Cara Cinquenta mil Olha isso Cinquenta mil Conto Gente No bolso Ai Que negócio bom Cara Subir Vamos subir Mente Porque a gente Precisa de De PF Cara Tô usando muito De coisas Que precisa de PF E é só isso mesmo Gente Porque Ai é um roubo Precisa de cinquenta e seis mil e trezentos Pra upar um level Poxa Isso tudo É dinheiro demais Eu tenho trinta mil Será que as runas que eu tenho Dá Dá vinte mil Cadê as runas que eu tenho Ó Tem umas Umas runas que dá cinco mil aqui Vamos usar todas Usa minha filha Tchan Agora eu tô com quarenta e cinco mil Faltando pouco gente Tá faltando um pouquinho Vamos usar tudo Usa minha filha Tchan Quinze mil Beleza Dá pau Pra mais um level Ai gente É tão bom Cara Vamos upar o que agora Mente de novo Ou não Vamos upar um pouquinho De vitalidade Porque gente Tá Fala misericórdia O meu O meu PF Tá péssimo Cara Péssimo Tá bom Tá top demais Vamos seguindo Vamos Vamos praquele rumo ali Pra direita Que tem aqueles caboclo lá Peraí Deixa eu trocar minha arma aqui Vou colocar aqui de novo Ah Vou colocar aqui O cão de caça aqui Isso Deixa o cão de caça aqui A gente tem umas flechas aqui Aqui Não Sai daí Agora O que que nós vamos fazer Tô com a minha lamparininha Tô Tô Deixa eu chamar Nossa senhora Tem aquele monte de caboclo Sabe o lugar que eu lembrei aqui agora Eu lembrei de Anor London Não parece? Tem aquele monte de cavaleiro lá Vou tentar chamar um por vez Vem Vem Isso garoto Ixi Mara Ele deu uma bufada Outra ali Eita Lasca Vem doidinho Vem 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 que eu estou preparada Ixi Deu outra bufada Eita Dando de gelo Isso é Ah não Ele não é tudo isso não Só aquele outro Mais lá de cima O que tá mais em cima Que é meio cabuloso Vamos chamar Ah não precisa nem Ah tá ótimo Você já veio Ótimo Excelente Ele tem um escudo que nem o meu Tá vendo que esse escudo é bom Cara Lá se vem Podridão Podridãozinha Vai lá podridão Ai cara É muito bom Ai que delícia Dar podridão escarlate Nesse povo Bom A podridão fez o papel dela Acabou que a gente tá perdendo HP Ixi Maria Deu uma Ixi Eu queria te pegar Pela cacunda Sabe Cacundinha Cacunda Cacundinha Cacundinha Não tem Então nós vamos ficar Dançando aqui Nós vamos ficar Dançando aqui Ai devo Vou deixar tu morrer Pra podridão Vai Morre pra podridão Vamos assistir de camarote Oh filé Vambora Runa dourada Runa dourada Gente esse lugar Gente esse lugar é o lugar Da riqueza Tem cada runa Boa Que gente Fica o do desidratado A prova de Eletricidade Esse é novo Eu sabia que essa porta Me abre Tinha certeza Coisa disso Claro né Ah mas tudo bem Cara Tô feliz com essas runas Aqui viu Essas runas Tem nada aqui Pegar essas runas Aqui tá sendo Muito top Cara Vamos ver agora O que temos Para cá Tem um capiroto Ali Não Miserável Véia Não chama Não Praga Véia Ixi Maria Aquele ali Tem uma flecha Ixi Será que tem como Eu pego ele pelas costas Ixi Tem outro capiroto Bem ali Com aquela flecha Esse povo aqui Gorda uma flecha Eu vou te contar Viu É flecha de fogo É flecha Não Eu tenho que dar um E dar um jeito De upar também Minhas flechas Né Eu não tenho Nenhuma flecha Eu tô com medo Que eu tô preocupada Tô preocupada Com aquele outro caboclo ali Que tá jogando Aquelas flechas ali Com ele que eu tô preocupada Muita calma Nessa hora Vamos Vamos Arrocha Mulher Eita Eita Láscara Bebe Bebe Bebo esto Tenta pegar pela Kakundinha Contra-ataque Hum Delícia Mas tem que ter vigor Pra fazer isso Vai Bate Contra-ataque Não deu Gente ele é muito rápido Não dá pra dar o contra-ataque Nem sempre dá Mantenha a vida no talo Minha filha A vida no talo Toma Contra-ataque Contra-ataque Vai minha filha Com Marino Nojento Nossa eu pensei que ia pra fala aqui Me deu umas flechas grandes Tem uma mensagem aqui Sem semente adiante Poxa Tem semente Realmente é desse lugarzinho que geralmente tem semente Né Olha Tem uma escada Ah não Ah não gente Olha cara O pior pesadeiro pra mim nesse jogo é isso aqui Cara Essas mãos Ou é a mão Vem ali Fogo gente Fogo Vocês me disseram que elas são muito Suscetíveis a fogo Pena que eu não tenho a borboleta lá Pra produzir o negócio Pera aí Deixa eu equipar aqui Eu tenho uma bolinha de fogo Nossa Só uma mesmo Nossa Que sacanagem Será que eu consigo tacar sem morrer? Inteligência hein Inteligência hein Mone Tacou o negócio e o bicho não morreu Nem chegou lá Morra Caiu lá embaixo Melhor assim Melhor assim Que pelo menos quando eu estiver lá embaixo Desapercebida Ela não vai cair em cima de mim Essa praga ver Ah gente Vamos entrar pros esgotos agora Eita galera Nossa É preciso Olhe atentamente Adiante Eu tô olhando atentamente Porque eu tô querendo uma graça Calma lá Calma lá Vamos dar uma olhadinha por aqui Tem nadinho Né um itinho Um itzinho Secreto Um itenzinho secreto E a graça Negócio é que essas graças Fica tudo Nossa O capiroto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Bebe Mulher do céu Bebe um negócio Não tem como chamar minha Sousa Não tem como chamar minha Sousa aqui Gente do céu Eu não vi o bicho Cara Meu escudo não tá fazendo efeito aqui não Cara Nossa Aqui tem que ser ligeiro Caraca Máscara do sorriso do agouro Caraca Ganhei o elmo dele Gente Que legal Vamos ver Nossa Eu tô com o zelmo aqui muito louco Olha esse Que legal Cadê o elmo do capiroto É esse aqui Não É esse aqui gente Ui credo Que horrível Não Pelo amor de Deus Cacotar mesmo Tô escutando um negocinho que brilha Aqueles negocinho brilhantes Uma pedra de forja 6 Hum Vai dar pra miupar minha misericórdia Tô precisando mesmo de umas pedras Ai Pra cá Tô escutando um negocinho que brilha Aquele negocinho que brilha Que dá uns itens bons Ah Me tem uma gracinha Que coisa linda Maravilhosa Nossa Ainda tem dois itens raros ali Ai gente Não sei O jogo nunca te odiei Elmo de Lionel Ó Um set completo De Lionel Caraca Que top Deve ser pesado Pra dedé O que mais Vestido do leito de morte Vixe 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 Que legal Cara Vamos colocar O Lionel Cadê A roupa do Lionel Só que eu vou Ficar pesadaça Né Tem essa Eu não consigo Eu não consigo Usar uma roupa Que preste Vou ficar Carga pesada Mas gente Olha o bucho Ai gente Eu adorei Parece aquela Parece barriga de peba Burim cara Nossa Gostei Mas não dá pra me usar não Porque senão Vou ficar muito pesadona ainda Por enquanto Eu tô usando esse set aqui Mesmo só por estética Tá gente É porque eu fico bem leve com ele Por isso que eu uso ele Tem uma escada aqui Ai ai Vê se precisa esgoto Calma Muita calma Opa Opa Tem um capiroto ali Ixi Mari Ele dá o negócio Do raio lá Pera aí Vamos tentar pegar ele Pela cacunda Toma Chupa essa Manga Seu nojento Vem Capundinha Ô gente Toma Ali na cacunda De novo Manoplas Do cavaleiro De Lendel Top Da galáxia Hum Esse pote rachado É bom Gente Pra fazer mais itens Aqui A adega do povo Né Pelo jeito Esse monte De barril Hum O que mais Que temos por aqui Tem muito item aqui Cara Eu fico desconfiada Dragão Ai Que é isso Ai meu Deus É tipo aquela Árvore véia Que eu enfrentei lá Gente Nossa Essa árvore véia É muito louca Cara É uma árvore É a árvore véia Que eu enfrentei lá No monte Gelmir Gente Que susto Da gota serena Podridão Podridão Vou enfrentar ela Bem daqui de dentro Que eu sou mesmo Eu vou enfrentar ela Do modo covarde Gente É o avatar O avatar potrido Não É Sei lá Como é o nome Desse bicho Deixa ela vir Tá podridão Não mulher Aperta o botão certo Pelo amor de Deus Eu fico jogando Esses monte de jogo Gente Aí eu Marca Põe a cara dela ali Tá podridão Nossa Moleca Gente Do céu Podridão Vai Toma Ali Mais um pouco De podridão Vou te dar Mais um pouco De podridão Vai Gente Será que Isso que eu tô fazendo Vai dar certo Cara Não sei se vai Se vai matar Mas ela tá perdendo HP Vamos dar mais uma chamadinha Nela Vamos tomar mais uma manazinha Ai cara Ela está perdendo HP Que delícia Toma Ali Mais uma podridão Pegou Não sei se pegou Vem bicho feio Vem bicho horroroso Vem Tá só na podridão Gente Só na podridão Pegou Pegou Eita Lasqueira Ainda me deu um negócio O dano Ai gente Eu vou ficar só aqui Confortavelmente Cara Ih parece que ela parou De perder HP Não Aí não dá certo Né Acho que ela parou De perder Ih Ih gente Minha mana acabou Minha mana acabou Ih gente Ela não tá perdendo HP Mais não E agora Eu vou ter que ir lá Terminar o serviço Né Eita Caraca Ih gente Vou pra vala Vou pra vala Volta pra dentro da casinha Minha filha Volta pra dentro da casinha Mulher do céu Volta Esse dano Esse dano Que ela dá De 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 Coisa aí É terrível Gente Se não fosse esse método Aqui que eu tô usando Da podridão Eu não matava esse bicho Tão cedo Tu é doido Bicha é difícil demais Dá muito dano Peraí Eu tenho flechas Tô morrendo de medo De morrer gente Pra ela Chega lá A bicha morrendo E eu morrer Ah não Aí é sacanagem demais Pelo amor de Deus Aí não dá não Eu vou colocar um arco Bem aqui Bem fraquinho mesmo Vou ficar dando Os petelecos Daqui mesmo Caraca Caraca Vem pega no bicho Ô tirou 149 A flechinha de fogo Pena que eu não tenho mais Esse meu arco aqui Ele tá bem fraquinho Mas 120 Tá bom gente Tá quase morrendo Ela vai morrer 120 A gente vai matando aos poucos Desse jeito mesmo Ih ela saiu do Vai nojenta Vai mais um pouco Mais um pouquinho Ih acabou as flechas Então vamos botar mais Tá quase Ô melequeta véia Gente esse poder dela É lascado demais Pelo amor de Deus Tá quase Morre praga véia Ó mais uma Matamos Olha Dá uma semente dourada Que top Matamos de um jeito Muito honroso Nossa Pensa 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 Mas gente eu não vou ficar doida não Se tem esses jeitos assim fáceis Mais fáceis Mais fáceis né Mais fáceis não Menos pior Digamos Vamos ver o que que mais de item que tem aqui Eu tava mesmo precisando de uma semente dourada Acho que eu precisava só de mais uma Pra poder fazer o que eu tava querendo Eu pular mais um Um frasco do meu estus Vou ter um três Gente do céu É cheio de mini bosses né Aqui nesse lugar Um itenzinho Um capuz Ai gente tem aqui pra baixo ainda Deixa eu entrar aqui nesse Eu poderia ter sentado Ter de sentar na graça Mas seria mais inteligente A graça tá bem ali pertinho Ossos de feira robusta Isso aqui é bom Ah não gente Fala sério Ele tem armão véia Oh essa armão véia Gente Oh essa armão véia Foi da onde eu vim Eu vou sentar bem ali na graça Gente Rapidinho Tá aqui perto mesmo Vou sentar aqui na graça Pra poder descer pra esse esgoto Véio Agora sim Descer pra cá Vamos ver a nojenta Pelo menos essa aqui é da pequena Essa pequena Ela é menos pior Ela é menos pior que a outra Oh praga véia Tem que andar olhando pra cima Gente Que aqui tá cheio de mão Véia E aí os ratos Eles dropam Ai gente Tá cheio de mão Véia Oh meu Jesus Cristo Vem bicha véia Nojenta Os ratos Eles dropam Arco da runa Não é Só que eu não Acho que eu consegui pegar uma vez Arco da runa Com esses Pedra de forja Sombria Pelo menos Essas mãos Elas dão uns itens Até bom Dardo de veneno Vamos equipar Que esse dardo de veneno É bom Olhando para cima Olhando para cima Ai gente Tem uma mãozona ali Gigante Pra cá não tem Mas ali tem O que a gente vai fazer Será que ela pega Podridão Oh miserável Véia Que ódio Cara Ela se mexeu E aí desmarcou E aí eu joguei A podridão Para o outro canto Olha a buta Viu Na porrada mesmo Fogo né Eu tenho a misericórdia Aqui Misa de guerra Maravilha Maravilha Que beleza Olha isso De novo Ai merda Não deu tempo Merda Ai cara Como eu odeio Com todas as minhas forças Essa jacho Dessa mão Maldita Cara Merda Merda Como é que ela estava longe Cara do céu Não está dando tempo O bom jeito foi fazer assim Bater mesmo Não está dando tempo Eu usar a cinza de guerra Pedra de forja Sombria 4 Esse item aqui deve ser muito bom Estar sendo guardado Por essa manzona Véia Cinza de guerras Perdidas Ah é só isso Que Acho que eu andei tudo Por aqui Acho que não tem mais Não tem Tem caminho pra cá Né Não Oh mas essas mãos São do capiroto Cara Irmão Maldita Não pegou Vocês viram Que sacanagem Cadagazinha aqui Com a cinza de guerra Fica ótimo Pouco nela Corda Oxinha Eu vou pular onde Essa corda Olha tem um bicho aqui Ah Ele se revive Cara Tá rumo Parece Ui Tem uma gárgula ali Calma Muita calma Nessa hora Companheiro Da lâmina negra Negocinho brilhando Tô escutando Negocinho brilhando Aqui Olha Deita Pra pegar aqui Tô escutando Negocinho brilhando Bem ali Tem aquele nojinho Do companheiro Da lâmina negra Tá todo Lascado Véi Morra praga Véi Deu um odio tão grande Desse bicho Vixe gente Cadê o boss Cadê o bicho Cadê o bichão Porque tem muito item aqui Oh Entendi A pegadinha Se eu tivesse descido Por aquela escada ali Aquele bicho ia ficar Me atacando ali Gente Vígado desgratado A prova de Madaga de aço Madaga de leque Entendi Ainda bem que eu não vim por aqui Sorte Ih gente Tô perto daquele dragãozão É um É um dragãozão Petrificado mesmo Ok Beleza Tem algum item aqui Debaixo dele Será Ui gente Vamos com muita cautela Achei daquele caboclo ali Minha gente Tanto é pegar na surdina Devagarinho Devagarinho Tô escutando passos Tem outro aqui atrás Será Devagarinho Devagarinho Toma ali Toma ali Toma ali Ai Que delícia Matar esse bicho Desse jeito Esse aqui não Pegar pela cacunzinha Eita lasqueira Eita lasqueira Não deu certo não gente Ih parece que é mais forte Ih gente Bebe Ih gente Não tá dando certo não hein Meleca Agora eu vou fazer diferente Vou tentar pegar Pegar na surdina É aquele caboclo Cadê o caboclo Cadê o caboclo Caboclo da espada Aquele lá Que é mais cabuloso Cadê ele Onde é que ele fica Cebo de dragão Esse cebo é bom também Dá pra me subir Aqui nesse dragão Que top Picário Dá pra me subir Nessa asa Cadê aquele caboclo Da espada Que me matou Aquele nojento Melequento Onde é que ele fica Ih a praga Veia A poxa Mojaba Que é alícia Toma Praga Praga Toma Escutei Escutei barulhos Peguei o escudo O escudo dele O outro lá Escutou O movimento aqui Escutou E tá atacando O flecha Cadê Atacando o flecha Deixa eu pegar Minhas armas logo Cadê ele Cadê ele Gente Tá ali Mas ele é Bom do ouvido Viu Bom demais Do ouvido Bichinho Viu Bora catar ele Pela cacunda Também Colocar-me Em duas mãos Meu filho Tu tá atirando Em quem Mesmo Tu tá atirando Em quem Doido Rapaz Eu dou Meu ataque Mais forte Que tem O bicho Ainda demora Morrer Viu Que a gente Acha Que legal Cara Uma Asa De um dragãozão Gigante Gigantesco Pedra Composta Tem várias Pedras Compostas Aqui Escutando Um negócio Brilhando Eu deveria Achar logo Era o atalho Primeiramente Cima Eu deveria Achar logo Era o atalho Gente Isso Que eu deveria Fazer Ih Olha só Tem uma escada Ali Minha gente Adoro Adoro Encontrar Essas coisinhas Assim Arco da runa Ai Que maravilha Olha Tem umas Tem uns negócio Que é pedra Composta Será É É Essa escada Poderia Me levar Para o atalho Ou para uma graça Estou longe De mar Da graça Ai gente Ai gente Não sei não Viu Vou colocar a piruta Ali Devagarinho 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 Toma ali Toma ali Na cacunda Mais uma Mais uma Toma ali Que item é esse? É bom? Pedra composta Ah, é bom Esperar a graça já Já chega, já tá bom Tem uma mensagem aqui, vamos ler Cuidado com a esquerda, gente, marido Ah, miserável Uma dourada é onze Gente, eu tô adorando a riqueza desse lugar, cara O povo aqui é rico demais, tu é doido Uma gracinha linda Que maravilha Tirar meu fone aqui, gente Deu um ouvido aqui pra me escutar, minha filha Daqui a pouco ela acorda, tá quase na hora Hum, e agora, hein Tem uma gárgula ali Tem um caminhozinho secreto Pra cá, vamos Não é tão secreto, né? Tem uma escada mostrando pra vir Bastão com lâmina Hum, o que mais? Ah, tem esse escape rote aqui Oh, mas esse escape rote Eles são bem fortezinhos A gente não consegue matar eles Só com uma taxa Não, miserável Vamos puxar logo essa alavanca Puxa, minha filha Puxa logo Não sabe se tu vai estar viva agora Mesmo pra fazer isso O que essa alavanca faz? Essa alavanca Eu tava bem embaixo Que eu derrotei aquela árvore velha Essa alavanca Fez o que mesmo? Que eu nem vi que eu tava Matando o bicho Deve ter puxado um elevador Mentirou louco Baixo Oh, não quero ir pra baixo não Realmente tô com vontade não Gente, que tanto lugar Cara, pra ir Meu Deus Meu Deus, cara Nossa Os pés Os pés vão ali Do dragão Dá mais uma olhadinha aqui em cima Ver o que aqui temos Eu vim daqui, né Mas, gente Eu quero olhar bem ali Tem como eu ir pra outro lugar Eu seguir reto ali O que acontece Ah, não Gente, companheiro da alavanca Esse bicho é tão insportável Jogar podridão Ui, ele vem Que vem Ele vem Que vem com vontade Ah, miserável, velho Ele é que nem aquele Que eu enfrentei lá Tá, Elid Ele joga esse negócio Poder, velho Lá a boca Que poder lascada Esse daqui Pega a podridão Nojento, velho Ah, mas não é lá Essas coisas não, gente Vamos Vamos lutar mesmo Com a nossa bagazinha Vamos nada Vamos tacar a podridão O mais divertido Praga, velho Praga, velho Foguinho 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 Tá nojento Tá nojento, velho Mais uma Não pegou Ele não vai entrar aqui pra dentro Que eu sei Ele não cabe aqui Eu pensei que aqui dentro Eu estaria protegida, galera Nossa Nossa, o bicho é cabuloso Pô, gente Mas que dificuldade Pra pegar esse veneno Nesse bicho Veneno não Esse cinza de guerra Bicho não se aquieta Hora nenhum Pô, praga, velho Não, gente Ele tira HP demais Tá maluco Vai Pô, mas que praga Tô só me curando Não consigo dar um ataque Aqui Ótimo Coração Que eu tenho Desse bicho Que ótimo Que eu tenho Desse bicho Espuma Peste Que dificuldade Cara De se bicho estomar Morre Praga Ruim Aperte Deu Um corredeiro Machado Ele não vai voltar não, né Eu acho Eu vou sentar na graça Upar, gente Eu tô com 50 mil Ai Tô rica 50 mil Cara É dinheiro demais Vamos upar Pronto, gente Upei Vitalidade Eu estou agora Atualmente No nível 98 Galera Eu vou ficando por aqui Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui Deixem suas dicas aí Pra essa próxima área, gente Porque eu tô precisada, viu Muito obrigada pela presença de todos Pelas dicas de sempre Um super beijo Tchau Tchau